Oh, porque você me faz chorar Oh, porque você me faz chorar Oh, porque você me faz chorar Meu amor, se você voltar pra mim Eu não vou Nunca mais a gente é assim Como eu vou se fazer Você é meu perigo Quem te ama Eu não vou nunca bem Você quer me perda, mas eu tenho sem querer Você quer me perda, mas eu tenho sem querer Você quer me perda, mas eu vou só amar pra você Nossa, você quer me perda, mas eu vou sempre saber Quem me perda, mas eu vou nunca ficar Quem nunca mais gostar Quem é que você maar Não me perda, mas eu vou sempre saber Você quer me perda, mas eu vou sempre saber E agora é o que me faz sofrer, e eu vou mostrar que não sou de nada Eu só me sere, que eu mereço, não vou pagar por tudo que não é de nada Porque você me faz sofrer, porque você me dá para melhorar Porque você me faz sofrer Eu não tenho você pra chorar 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 Eu não tenho você pra chorar